Senhoras e senhores, hoje eu vou te ensinar a fazer uma farm no Minecraft Bedrock muito simples de ferro. Nós vamos ter dois modelos, o primeiro que é esse aqui, que é o mais simples de todos, como vocês estão vendo, que é uma criação do Silent Whisper com algumas adaptações, algumas mudanças minhas, pra deixar a farm mais eficiente, mais rápida e melhor. E o outro modelo é um que produz até 440 ferros por hora, que é exatamente o mesmo modelo, mas a única diferença é que a gente tem essa plataforma grande aqui em cima, que aumenta a chance de spawn de Arangollen, ou seja, acaba produzindo mais. Como eu disse pra vocês, essa farm pode produzir até 440 itens por hora, que dá mais ou menos aí 7 packs de ferro, ela é muito eficiente e muito fácil de fazer. Inclusive, você vai precisar apenas de 10 aldeões que vão ser colocados nessa cápsula aqui, e eu vou te falar tudo, tudo, tudo pra você tomar cuidado e pra você ter uma farm bem eficiente de ferro aí no seu mundo da forma mais fácil e rápida possível. Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite pra você que tá aí. Calma que é rapidinho, eu te prometo. E é o seguinte, nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. E você tem que fazer parte dessa história com a gente, cara. Todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal de tutoriais, novidades, construção, dicas, aventuras, traps, headstone, tem tudo aqui no canal. Então, o que você tá esperando? Se inscreve aqui, deixa o like e bora fazer parte dessa história com a gente. Afinal, pra você ter um dinheiro até mil, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas pra você, beleza? Ah, e se você quer concorrer a um Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada nesse videozinho aqui. Olha lá, o Iron Golem já até apareceu. Falou, eu quero, eu quero, eu quero. Só que vai morrer, porque é uma farm. Então, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico tudo pra você como que você pode participar do sorteio. Um Minecraft Bedrock por mês, hein? Agora, bora lá pro tutorial. Os itens pra fazer essa farm estão aí na descrição do vídeo. Tanto essa versão aqui um pouco mais completa, tanto a outra mais simples. E uma coisa que eu tenho que avisar pra vocês é paciência, galera. Essa farm aqui, ela dá muito problema. Então, você tem que fazer exatamente. Eu disse exatamente da forma como eu vou falar pra vocês pra evitar dar algum problema. Uma vírgula errada é igual código de programação. Dá pau, não funciona. Então, presta bastante atenção nas coisas que eu vou te falar se você quer uma farm de ferro funcional no seu mundo aí no Minecraft Bedrock. Beleza? Lembrando que essa farm aqui também, ela serve pra PC, ou seja, Windows 10, pra PE, Android, iOS, Xbox, PS4 e Nintendo Switch. Então, pode ficar despreocupado ou despreocupada que fazendo tudo direitinho, igual eu tô falando pra vocês, vai dar certo. Bom, essa farm aqui, ela utiliza um conceito muito básico dos aldeões, que é o seguinte. Basicamente, os aldeões, eles têm que estar trabalhando e ligado a mais de 20 camas, né? No caso aqui tem 10 aldeões, mas a vila, ela tem que ter mais de 20 camas pra gerar o Iron Golem, beleza? Os aldeões, eles precisam ter trabalhado no último dia e eles não precisam necessariamente de dormir, tá? Eles só precisam de trabalhar. E pra evitar a dessincronização com a bancada de trabalho, nós utilizamos um esquema de água, que tá logo ali em cima nesse bloco, pra eles não dessincronizarem. Uma outra coisa também que é muito legal dessa farm aqui, é que a gente vai utilizar alguns blocos de magma pra poder fazer com que os gatos e também o Iron Golem não fiquem nadando aqui na beirada, tá? E já tomam dano ali ao cair aqui no nosso mataduro. Um outro sistema que esse foi criado pelo Silent Whisper é utilizar ali a fogueira ali embaixo pra matar os gatos mais rápido, né? Mas se você não quiser que dê gato na sua farm, é simples, é só colocar 5 ou 6 gatos próximo da farm que ela não vai gerar mais nenhum gato, beleza? Eu acho que esses são todos os avisos principais, agora bora lá colocar a mão na massa e começar a fazer essa belezinha aqui. Bom, a primeira coisa a se pensar quando você for fazer essa farm ou a outra que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo é a localização, isso é muito importante. E quando eu digo muito importante, é muito importante. Então presta bastante atenção porque se você fizer no lugar errado, ela não vai funcionar. Basicamente, pra uma farm de ferro funcionar, ela precisa estar no mínimo 100 blocos de distância de qualquer vila ou de qualquer bancada de trabalho ou cama. Ou seja, faça a sua farm de ferro longe de tudo, beleza? Como vocês estão vendo, ali tem uma farm de ferro, aquela mais simples, e aqui tem a mais completa. E eu vou escolher o outro lado, o lado de lá, pra poder fazer a outra farm de ferro bem longe das duas, pra ela funcionar perfeitamente. Então, depois que você escolher um bom lugar aí, tem que ser bem longe mesmo, tá? Acho que eu vou fazer até mais pra cá, porque não é bom você fazer perto de morros, nem de montanhas, porque pode ser que o Arangolin spawne nela. Bom, acho que aqui já tá distante o bastante, nós vamos começar a construir a nossa farm. Só que ela não vai ser construída de qualquer jeito, galera. Ela vai ser centralizada em um chunk pra evitar bug de spawn aqui no Minecraft Bedrock. E aí eu vou explicar pra vocês rapidinho agora como você pode encontrar o centro de um chunk no seu mundo. Beleza, depois que você escolheu o seu lugar então, que é bem longe de qualquer outra farm, bancada de trabalho, vila, qualquer outra coisa que tenha, cama perto. Isso é muito sério, tá? Presta bastante atenção nisso. Na dúvida, faz muito longe, faz um portal do Nether e tal. Não faz perto de nada pra não bugar, que essa farm é bem chata. E outra dica muito importante é, faça uma cópia do seu mundo, coloque no criativo e faça essa farm no criativo antes pra você ver se aquele local vai funcionar certinho, beleza? Pra você não perder tempo à toa, terminar a farm e não ficar frustrado ou frustrado e ter que refazer de novo em um outro local. Então, beleza, ó. Vou fazer aqui, tá longe das outras duas farms ali. E agora, tá vendo aquela coordenada ali em cima? Dá um zoom aí, Gabi, pra galera ver. 928, 77, 128. Se não tá aparecendo, vem aqui em opções, vai aqui embaixo, ó, e coloca aqui mostrar coordenadas. Tem que tá ativado. Você vai pegar o primeiro número e o último número, então 928 e 128 e vai entrar no site que tá aqui na descrição, beleza? Esse site é o Chunky Base. E entrando nesse link, você vai cair nessa página aqui e aqui você vai colocar a seed do seu mundo, ó. Se você não sabe aonde tá a seed, tá aqui em opções, aqui embaixo, ó, tá aqui seed. Você vai copiar esse número aqui e vai colocar lá, beleza? Depois que a gente escrever esse número aqui, a gente vai mudar pra Bedrock Edition e aqui embaixo, ó, O X a gente vai colocar ali o primeiro número e o Z a gente vai colocar o outro número. Vamos apertar em Go e aí vai adicionar, ó, esse ponto vermelho aqui no mapa, beleza? Maravilha! Agora, a gente vai, ó, fazer o seguinte, a gente vai clicar nesse quadrado mais próximo, no caso eu tô bem no meio aqui, né, eu vou clicar nesse quadrado mais próximo e vocês vão ver que aqui embaixo, ó, vai aparecer um número, ó, Chunky 58 barra 7, isso aí você não precisa de nada, 928 por 12, por 112 e 943 por 127. Aí é a borda do Chunky. Então vamos anotar esses números e agora a gente vai procurar exatamente essa coordenada, ó. 928, então 112 é pra cá, beleza? É nesse bloco, peraí, 928, 112 é aqui, maravilha! Então vou fazer essa farm um pouco mais alta aqui, ó, pra não spawnar nenhum Arangolim em cima das árvores, né? Vou até subir mais aqui, isso é muito sério, viu, gente? Se for fazer perto de uma árvore aí, quebra a árvore ou faz muito mais alto pra não correr risco de spawnar. E o outro é 943 e 127. Então beleza, 943 e 127, agora a gente vai fazer um quadrado aqui. E aqui então é o seu Chunky, ó, tem que ser 16 por 16 blocos caso vocês queiram contar aí. Agora, em qualquer lado, tá? Independente, você pode escolher qualquer lado e você vai contar. 1 bloco, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, maravilha! E agora é só pegar um outro bloco de uma outra cor e vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e agora pode preencher a plataforma de 3 por 3, beleza? Maravilha! Pode quebrar isso aqui e aqui então vai ser o centro da sua farm. E agora sim é que a gente vai começar a construir a nossa farm. Então vamos lá, você pode escolher qualquer uma das beiradinhas aqui, você vai quebrar um bloco, certo? E aqui embaixo, ó, você vai colocar um bloco de apoio e um bloco na frente, ok? Nesse bloco de apoio que você colocou, você vai colocar aqui um funil mirado na frente e aqui você vai colocar, ó, dois baús. Que aí você vai fazer o seu sistema aí pra pegar os itens. Em cima desse funil, vamos colocar uma fogueira pra matar os gatinhos e aqui desse lado, ó, a gente vai preencher com vidro, beleza? Agora a gente pode subir aqui, ó, dois vidros em cada lado do nosso matador. Maravilha! E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar um botão ali na lateral. Vamos colocar um balde de água desse lado de cá, ou seja, todos os mobs caírem aqui vão ser empurrados ali pra fogueira. E aqui em cima a gente vai colocar aqui, ó, bloco de magma em toda a lateral, beleza? Em cima do vidro, tá? Não precisa ser vidro, pode ser qualquer outro bloco. Eu prefiro usar vidro que é mais bonito ver o arangolem ser morto aqui dentro. Agora na parte de cima, você pode ficar em cima do bloco de magma segurando o shift. Você vai colocar um botão de cada lado. Maravilha! Um botão embaixo. Na frente desse botão você vai colocar uma placa. Beleza! E em cima dessa placa, você vai pegar aí o seu balde de lava e vai colocá-lo. Aqui, ó. Beleza! Vai ficar exatamente assim o seu bloco de lava, que vai matar o arangolem. Essa parte aqui de baixo tá pronta e agora a gente vai começar a construir a plataforma onde vão spawnar os arangolem. Ó, a gente pode retirar essa marcação de chunk que a gente fez aqui, que a gente não vai precisar mais. E aqui em cima, a partir desse bloco de cá, a gente vai contar mais sete. Ao todo vão ser oito blocos. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Maravilha! E você vai puxar pra todos os lados e vai fazer uma grande plataforma. Se você fez tudo certo, a sua plataforma vai tá assim. Beleza? Agora a gente vai fazer a lateral. E pra isso a gente vai precisar aqui de folha ou laje. Você pode escolher. Eu prefiro folha pra eliminar o spawn dos mobs e não spawnar arangolem aqui na correnteza e ele ficar preso. Então aqui ó, em toda a beirada, você vai fazer esse desenho aqui. Vai puxar de folha um bloco pra fora. Aqui você vai fazer esse desenho, igual que eu te mostrei. E você vai aí percorrer toda a plataforma que a gente acabou de fazer. Certo? Depois que você fez a sua plataforma, a gente vai fazer o seguinte ó. Em todos os quatro cantos, a gente vai fazer esse desenho aqui. Beleza? Então vamos colocar o bloco de construção e laje na beirada. Bloco de construção e laje na beirada. E antes da gente começar a colocar água pra ficar mais fácil pra você, a gente vai vir aqui ó, em qualquer uma dessas bordas no meio. Vamos colocar um, dois, três. Maravilha! E aqui em cima vamos colocar um bloco de construção qualquer, tá? Não precisa ser vidro. Isso aqui é só, é... Só temporário. Agora a gente vai puxar aqui ó, um, dois. E vamos fazer uma grande plataforma ao redor. Vai ficar exatamente assim ó. Beleza? E agora a gente vai pegar a nossa cama e vamos colocar aqui, tá? Ao todo vão ser vinte camas. Se você colocar dezenove, a farm não vai funcionar, por mais que tenham apenas dez aldeões. Depois que você colocar a cama, você pode retirar aqui os vidros. E maravilha! Essa parte vai estar pronta. Você pode retirar também os blocos de construção que você colocou aqui embaixo, que a gente não vai precisar. Mas agora a gente vai adicionar a água, beleza? E é muito fácil. Aí você pode colocar gelo ou balde mesmo. E você vai fazer o seguinte ó. Você vai colocar água aqui em cima. Vai pular esse bloco e vai colocar água aqui tudo, certo? Vai colocar até chegar aqui ó. Não coloca na beirada, porque senão você vai ter que refazer tudo. Então pula aquele bloco ali da beirada, coloca em cima, pula esse bloco e vai colocando até chegar do outro lado. E aqui, como vocês podem ver, vai ficar exatamente assim ó. A água vai parar exatamente em cima do nosso bloco de magma. Agora é a parte mais delicada e que você precisa ter mais cuidado, certo? Você vai escolher um dos lados da sua farm. Pode ser qualquer lado, né? Tanto faz. Você vai vir aqui no centro, certo? Aqui no centro aqui da nossa farm. E aí você vai fazer o seguinte ó. Você vai colocar um bloco pra fora, um ejetor e aqui você pode preencher com vidro. Ou qualquer outro material aí de construção que você quiser, certo? E aqui vai ser onde os aldeões vão ficar. Aqui dentro desse ejetor você vai colocar um balde de água e um botão na lateral. Vocês vão ver depois porque que a gente tá fazendo isso. E agora a gente vai fazer uma pequena cabana aqui ó. Pra poder colocar os aldeões aqui dentro. Eu recomendo que você faça esse esquema aqui ó. Porque é o melhor. Aí você tem que ter uma farm de aldeão, tá? Você não pode utilizar. Presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora, hein? Você não pode utilizar um aldeão verde. Um aldeão que você já fez troca com ele. E nem um aldeão bebê. Você precisa de um aldeão novo, beleza? Então faça uma farm aí de aldeões. Tem várias aqui no canal. Manda eles pro Nether. E depois manda eles pra Karen Virgem. Se você tem feito nenhuma troca pra sua farm funcionar 100%. Essa parte aqui é bem chata mesmo. Porque, cara, mover aldeão é sempre muito chato. E eu recomendo fortemente que você coloque um botão ali. E jogue os aldeões aqui ó. Vou até pegar uma espada caso a gente tenha ali o aldeão verdinho. E vou pegar também um balde de água que a gente vai utilizar daqui a pouco. Mas basicamente você vai fazer o seguinte. Você vai fechar aqui por enquanto. Vai jogar os aldeões aqui dentro ó. Esse aldeão aqui dá. Ele é novo. Aquele ali já pegou as camas. Eles vão pegando as camas lentamente. E você vai jogar 10 aldeões aqui ó. 5. Pera aí. 6. 7. Esse aqui não pode. Tá? A gente vai ter que matar. Então 7. 8. 9. Também não pode. 9. 10. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai matar todos os aldeões pequititinhos. Ou esperar eles crescer. Você que sabe. Eu vou matar aqui. E depois que estiver tudo certo. Você vai quebrar esse bloco aqui. E na lateral. Você vai colocar um balde de água. Não esquece de colocar o botão ali. Senão vai matar eles afogados. Tá? Opa. Na verdade coloquei. Foi um aldeão. Pera aí. Beleza. Agora que tá tudo certo. Só aldeões novos. Que eu nunca fiz troca. Não tem nenhum verde. E nenhum bebê. E eles sincronizaram com essas camas que estão aqui. E não com outras camas. E nem outras bancadas. Você vai vir aqui na lateral. E vai colocar água. Lembra de colocar esse botão ali. Pra não dar nenhum BO. Beleza? Então eles vão cair ali lentamente. E depois que eles caírem ali. Você pode retirar água. Pode retirar esse botão. Vai colocar um bloco de vidro. E pode quebrar toda essa plataforminha que a gente fez aqui. E aqui em cima. Você vai deixar exatamente assim. Beleza? Vai começar a spawnar alguns gatinhos aqui. Já. Olha. Já vai começar a dropar daqui a pouco algumas linhas ali. Pra gente. E agora é a hora de você colocar a profissão. Beleza? Pra essa farm aqui funcionar de noite e de dia. Tem quatro blocos que você pode utilizar. Tá? Que são esses aqui ó. Mesa de cartografia. Arquearia. Se eu não me engano. Ferraria. E também tem um outro bloco aqui. Que eu não lembro qual que é. Mas eu recomendo muito que você utilize a mesa de arquearia. Que é a melhor. É a mais funcional. É a mais barata. Então usa ela. Não inventa moda. Usa ela. Porque essa farm aqui é muito chata. Muito fácil de dar bug. Beleza? Certo. E aqui é um exercício de paciência. Você vai fazer o seguinte ó. Você vai colocar um bloco aqui. Vai quebrar. Vai esperar. Sincronizar. Sincronizou. Você vai quebrar outro. Vai colocar. Outro bloco. E pra eles não mudarem de profissão. Agora. Você vai vir aqui embaixo. Apertar esse botão. E eles vão ficar. Daquela forma ali. Beleza? Então agora. Você pode continuar. Vamos colocar aqui outro bloco. Ele vai pegar aqui. A profissão. E vamos fazendo isso. Até completar todos os lados. Tem que ver a partícula verde. Se não soltar a partícula verde. Tem algo errado. Então vamos colocando aqui. Mais uma partícula verde. Vamos colocar aqui em cima. Outra partícula verde. Aqui vamos quebrar e colocar outro bloco também. Beleza? E agora. São oito. Mas a gente precisa de dez. Vamos colocar um desse lado de cá. Outro desse lado de cá. E aqui em cima a gente vai colocar vidro. Vamos pegar aqui a laje. E vamos colocar por cima. Maravilha. Já começou a spawnar Iron Goal ali. Às vezes demora um pouquinho. Às vezes é rápido. Isso depende bastante. É sorte. Mas a farm já tá funcionando 100%. Maravilha. Já tá caindo aqui embaixo. Daqui a pouco já tá morrendo. Aqui caiu o botão ali. Mas ó. Tá caindo linha. Vai cair aqui agora. Barra de ferro e papoula. E pra quem quer o modelo mais simplificado. E mais rápido. É esse modelo aqui. Então se você quer o modelo mais complexo. Calma que eu vou continuar o tutorial. Pra quem quer esse modelo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Se cuida. E lembra que todo dia às nove horas tem vídeo aqui no canal. Beijo. E pra quem quer continuar. Bora lá que eu vou mostrar rapidinho como faço pra vocês. Maravilha. Nossa farm já tá de venta e poupa. A gente vai construir só a plataforma de cima. Pra isso a gente vai fazer aquela mesma plataforma que a gente fez aqui embaixo. Com o nosso bloco de construção. Nós vamos fazer aqui com esse bloco aqui em cima. Então a gente vai puxar aqui até na beirada. Exatamente assim. E aqui a gente pode construir uma grande plataforma. Igual a gente fez ali embaixo. Exatamente um bloco acima da cama. Depois que você construiu a plataforma. Aqui em cima a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Com o bloco de magma. Na beiradinha. E já vai começar a spawnar arangola e talvez gatos aqui em cima. Tá? É normal. Eles vão cair lá embaixo ou não vão cair. Mas não tem problema nenhum. Não vai afetar a sua farm. Então aqui em todas as beiradas. A gente vai fazer o mesmo esquema com as folhas. E também vamos colocar aqui ó. Aquele mesmo esquema com a laje. E o bloco pra gente adicionar o bloco de água. Agora é só pegar o balde de água. Colocar aqui em cima. Pular as extremidades. Vamos adicionar até chegar aqui. Água. Vamos adicionando. Água. Vamos adicionando. Até ficar exatamente assim. E agora a sua farm já tá 100% funcional. Até 440 irons por hora. Cerca de 7 packs praticamente. Muito fácil. Muito rápida de fazer. E se você fizer o negócio com os aldeões certinho. Sem ter nenhum problema. Vai tá funcionando 100%. Caso você termine a sua farm. E ela não esteja funcionando. Uma dica importante. É você realizar esses processos com os aldeões. Novamente. Manda eles pro Nether. Tá? Volta com eles. Mas quebra todas as bancadas de profissão. Quebra as camas também. Quando eles forem para o Nether. Adicione a cama. E depois. É. Coloque eles novamente aqui. E vá adicionando lentamente as bancadas de profissão. Se atentando. Tá? Se o aldeão ele tá sincronizado com a cama. Se ele tá sincronizado com a bancada. Se ele não é verde. E também. Se ele não é um filhote. Porque não funciona. Beleza? Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado aqui. Desse tutorial da farm simples e escalável. De Arangolem. Pro Minecraft Bedrock. Tá funcionando ali ó. Maravilhosamente. Já spawnou um outro ali. Já vai cair. Já vai morrer. Não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo. De se inscrever aqui no canal. E lembrem. Se você quer participar do sorteio. De um Minecraft Bedrock por mês. Dá uma olhada nesse vídeo. Que tá aqui na descrição. E. Pra você ter um de nota mil. Só. Com o vídeo do Dio. Todo dia. Às nove horas da manhã. Pra vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Se cuida. E. Tchau. E. De cá. Eu queria concluir ele cara. Pra eu poder mexer no lado de lá. E isso aqui é bem difícil né. De. Fazer muita coisa. Por causa do sistema que tem aqui. Nossa. Olha o erro. Olha o erro. Olha o erro que foi isso aqui. Olha o erro. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ah. Pera aí. Não sai assim. Pera aí. Menos mal. Tchau. Tchau.